Já pensou em realizar a gestão dos abastecimentos e gerenciar os seus estoques de combustíveis remotamente? Então, conheça o Sistema de Gestão de Abastecimentos Repelub, um sistema de gestão online com informações em tempo real, que te ajuda quando pedir mais combustível. E tem mais! O Chatboot Integrado auxilia a gestão dos estoques de combustíveis, monitorando o tanque, verificando endereços, editando informações, criando alertas para abastecimentos e realizando pedidos. Tudo isso na palma de sua mão. O que está esperando? Seja mais eficiente com o Sistema de Gestão de Abastecimentos Repelub, o melhor combustível controlado na palma da sua mão. Repelub, abastecendo confiança.